A Hora do Bicho Na Aschala, pra Hora do Bicho, a gente veio conversar com o pessoal da peça As Pontes de Madison. Tudo bom, gente? Tudo, tudo ótimo. Tudo bem. Gente, os personagens de vocês são muito diferentes um do outro. E eles se apaixonam. O que vocês acham que uniu os dois? Eu acho que foi uma grande paixão. Uma... Eu acho que isso é uma grande paixão. Não tem uma outra explicação... Eu acho que tem uma coisa química, né? Quer dizer, quando de repente aconteceu... Casualmente aquele homem chegou no Midwest americano, viu essa mulher... Ela veio da Itália, a personagem dela veio da Itália... E eu acho que forças extraterrenas uniram os dois. Acho que foi essa paixão que a Mayara falou, que é uma paixão imorredora, como o Romeo e Julieta... E como outros clássicos do romance, né? E o que vocês acham que muda neles depois que eles passam por isso? Ah, eu acho que eles se transformam. Ela se transforma porque ela tinha até então uma vida muito monótona, certinha, com marido e filhos. E ela nunca mais esqueceu aquele homem. Ela não foi embora com ele, mas ela nunca mais esqueceu. E ela sempre visitava os lugares onde eles estavam juntos. E ela tem uma fala que ela diz que todos os anos, no dia do meu aniversário, eu os visitava. Então, aquele amor não morreu dentro dela, né? Durante todo, até a morte dela. E as cinzas dos dois foram jogadas no mesmo lugar. Então, foi um amor eterno. Mudou muito, né? Muda tudo, muda tudo. Uma grande paixão que se transforma num grande amor, muda tudo. Em quatro dias eles se conheceram, se amaram, se apaixonaram. E, principalmente, eles se entregaram um ao outro. E o meu personagem nunca deixou de pensar nela. E as poucas coisas que ele deixou, ele envia pra ela. Que é um livro de poemas, as câmeras fotográficas. E um medalhão que ela mesma havia dado a ele. Então, acho que a mudança é radical. E antes de ser uma peça de teatro, também foi um filme. Vocês conseguiram sair do personagem do filme pra colocar um pouco de vocês nos personagens? Claro, isso totalmente. Não tem como, né? Primeiro que cinema é diferente. Mesmo se tivesse sido feito aqui no Brasil, seria diferente. Os atores são muito diferentes também. Não dá, não tem, assim, uma comparação. Mesmo essa peça que já foi feita por outros atores, também com a gente é diferente. Porque nós temos o nosso jeito de representar, de emprestar nossa emoção e a nossa experiência pra personagem. São duas mídias diferentes. O teatro é muito diferente do cinema. São linguagens diferentes. Quer dizer, quando você faz cinema, na montagem você consegue arrumar uma cena. Eu acho que no teatro ela funciona melhor, independente de ser eu e a Maiara que fazemos. Quer dizer, eu acho que no teatro você tem a emoção presente. E você tem, além disso, a plateia como um terceiro personagem que está presente naquela emoção, naquele momento. Cada espetáculo que nós fazemos é um espetáculo diferente do outro. Você, quando vier ao teatro pra assistir as Pontes de Médicos, você verá um espetáculo único. Porque cada dia é diferente um do outro. E essa emoção no cinema você consegue ter, mas você repete ela há de eterno. No teatro ela fica muito mais viva, muito mais... Ela envolve mais a plateia. Obrigada, gente. Na Ashala pra Hora do Bicho. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto